69 anos Quase no mesmo momento, outro tiro Seu Alcides, 79 anos, o pai também é fuzilado O filho de Seu Alcides e de Dona Amélia, de 53 anos, queria roubá-los Se você perder um, um ente querido, já é difícil você perder dois ao mesmo tempo E saber dos dois a mesma hora e da forma que foram Assassinados O papai vivia em função dos filhos, unicamente para a família Só Não era muito preocupada com os filhos que tinha Quando eu soube que foi ele realmente Foi um choque muito grande Meu pai era um homem Que qualquer pessoa gostaria de tê-lo como pai E a minha mãe também O fazendeiro Alcides Duarte Almeida e a mulher Amélia Cerqueira de Almeida Tinham seis filhos, 17 netos e oito bisnetos Uma família que via no casamento de Seu Alcides e Dona Amélia Um exemplo de amor, carinho e trabalho Alcides e Amélia Alcides e Amélia eram donos da fazenda Mirari A 18 quilômetros da cidade de Tapetinga, no sul da Bahia Na tarde do domingo de 28 de setembro de 97 O casal foi morto a tiros de revólver e de escopeta O escopeta é uma arma de repetição Que nós chamamos de shotgun Com a capacidade de oito tiros Em uma distância pequena É quase que inevitável a morte Pode arrancar um pedaço da pessoa Inclusive quando o disparo foi feito Em seu Alcides Ele tentou se dividir com a mão E ele teve quase que o seu punho amputado E atingiu o peito Atingiu o peito Além de quase amputar a sua mão Ainda atingiu o seu peito O que a gente via na necrófice Era um negócio assustador Praticamente lesões de guerra Que no cotidiano da gente A gente não vê aquilo Você receber dois tiros de escopeta Você, eu acho que Tentar matar até a alma da pessoa Alcides e Amélia Viviam numa rotina tranquila Entre a casa no centro de Tapetinga E a fazenda Todos pensavam que eles não tinham inimigos Tinha E de uma crueldade impressionante Ele morreu de olhos espugalhados Ele morreu numa situação de espanto De admiração De uma coisa incrível que ele estava vendo Ele deve ter reconhecido Eu notava que meu pai tremia Porque ele era muito agressivo Não só com meu pai, como com minha mãe É como você se sentir assim, sem identidade Eu disse, o pai, sua mãe E ainda assim O causador sendo um irmão É uma coisa muito terrível Nunca passou por minha cabeça Que o irmão meu fosse capaz de uma monstruosidade Antônio Carlos de Almeida Antônio Carlos de Almeida Confessou o crime ao ser preso em São Paulo Quase um mês depois do assassinato Ele disse ainda que estava acompanhado de um cúmplice O amigo e sócio Almir Domingos dos Santos Conhecido como Zul Antônio Carlos matou os pais Para pôr as mãos no dinheiro da herança O mais rápido possível Dei dois tiros em meu pai com 38 Só atirei em meu pai Sua mãe? Não, a mãe não atirei Porque o revólver só tinha dois tiros Entre as três fazendas que Alcides tinha A preferida era Miravio em Itambé Ele conheceu Itapetinga Se cantou por Itapetinga E trouxe a família toda para Itapetinga Começou a vida na batalha com minha mãe Começou negociando com madeira E depois conseguiu comprar uma fazenda Daí ele começou a criar gado E nisso prosperou E fez com que deixasse os filhos Numa situação privilegiada Aquela fazenda, papai amava aquela fazenda Era o colírio dos olhos dele Alcides passava a maior parte do tempo cuidando do gado Um patrimônio de um milhão de reais Construído com muito trabalho ao longo de 50 anos A fazenda e os filhos eram tudo para Alcides e Amé E apesar de morar longe Mas ela me esquecia dos filhos que tinha Ligava para todos Eu nem nessa praça gosto de vir Porque todas as vezes que eu vim aqui Todos os dias que eu estava aqui De janeiro a janeiro eu almoçava aqui com meus pais Se eu estivesse aqui na praça Meus pais mandavam me chamar Eu ficava sentado nessa Aí nesse hallzinho Ele mandava me chamar para me almoçar com ele Antônio Carlos sempre foi considerado uma pessoa normal Queria ser médico Mas não conseguiu passar no vestibular Acabou fazendo fisioterapia E também entrou para a faculdade de direito Os amigos e parentes falam dele Como um homem inteligente Mas explosivo Eu achei o Antônio Carlos uma pessoa Extremamente Sagaz E dissimulado Ele foi uma pessoa que foi Estudou em colégio de padre interno Um certo período Depois veio para Salvador E Foi noivo Noivo de uma pessoa aqui em Salvador Um período grande Era uma pessoa normal Antônio Carlos era uma pessoa muito agressiva Papai e mamãe tinham muito medo dele As brigas de Antônio Carlos com o pai Tinham sempre o mesmo motivo Dinheiro O problema era tão antigo Que já em 80 17 anos antes do crime Seu Alcides tomou uma atitude Que acreditava ser a solução Para todos os conflitos da família Pegou metade do que ele tinha Dividiu para todos os filhos Deixou todos os filhos em posição muito boa Ele deu fazenda ao Antônio Carlos Assim como deu a todos os outros Fazenda com gato Ajudou Antônio Carlos A montar uma clínica de fisioterapia Da Buna Apesar da partilha de metade dos bens As coisas não saíram como seu Alcides esperava Anos depois O primeiro que se desfez da fazenda Foi o Antônio Carlos A doação antecipada da herança Não teve muito resultado Os filhos continuaram dependentes De seu Alcides Principalmente Antônio Carlos Antônio Carlos continuou pressionando o pai Dizia que precisava pagar dívidas E o tom da conversa dele Quando o assunto era dinheiro Sempre foi agressivo Não fala assim que o teu pai Antônio Carlos Dona Amélia tentava controlar o filho E tinha esperança de que tudo se acalmaria Mas ela estava iludida Afinal, sete anos antes de matar os próprios pais Antônio Carlos já pensava em dar um golpe neles Tentou convencer os irmãos De que seu Alcides não tinha mais condições De tocar os negócios O velho tá gagá E vai acabar com o patrimônio da família Antônio Carlos diz aos irmãos Que é preciso tomar das mãos do pai O poder de decisão sobre o que fazer Com o dinheiro da família Na época papai vendeu a fazenda Foi na época do plano Collor E essa fazenda Ele vendeu e depositou dinheiro no banco econômico Foi na época que houve aquele plano E daí Antônio Carlos achava que papai Tá delapidando o patrimônio da família Os irmãos não aceitaram a proposta Mas Antônio Carlos estava tão determinado A conseguir o dinheiro Que partiu para o assassinato E arranjou um cúmplice Almir Domingos dos Santos O Zu Antônio Carlos contou para seu sócio Zu Que o pai dele mais uma vez Tinha lhe negado o dinheiro Mais tarde Antônio Carlos diria que foi Zu Quem deu a ideia de matar seu Alcides e dona Amélia Zu negou ter participado do crime E acusou Antônio Carlos O promotor do caso não se impressionou com a troca de acusações Porque eles foram juntos E executaram o crime juntos também Eu imagino que ele quisesse tocar um projeto dele de loteamento em Canavieiras E como o pai relutou em CD Ele achou por bem matá-los Daqui a pouco em linha direta Então aceitei a oferta dele Minha mãe gerou o filho nove meses E o próprio filho Vim e terminar Fazendo uma monstruosidade O Fiat Uno Cor cinza Placa JME0101 Que seria usado no dia do crime Foi alugado em Itabu Na cidade onde ele morava Antônio Carlos e Zu Sempre estavam juntos Então Aceitei a oferta dele Ele veio cá na locadora Lotou o carro E para me entregar o carro Para me trabalhar sexta, sábado E no domingo Nós se encontrar em Camacan Para que nós possamos ir olhar Essas duas propriedades Que ele estava interessado a comprar No caso que era só a fantasia Ele estava afim Estava fazendo Premeditando o crime Sem que eu percebesse Não, eu acho que ele arquitetou Esse fato Esse crime Foi planejado E Deve ter Induzido O Zu A participar juntamente com ele Se eu soubesse Que ele ia praticar Esse ato Eu jamais ia aceitar Prestar serviço Para ele E nem tão pouco Deixaria ele praticar Um ato desse Na hora que chegou na entrada Ele falou Tirar o ar Eu falei Não para aqui Eu bati a porta do carro Até com raiva Fui até ignorante No momento Eu falei Se você quiser me esperar aqui Se você quiser seguir Para onde você quiser Você vai Eu posso pegar muito bem Um outro carro E dar meu dia Que agora eu só saio aqui E depois comer alguma coisa Senão eu vou morrer Dei no carro de fome Que nada rapaz Não aguento fome não Ele disse Então eu vou aqui E não demoro Se me espera Você volta para o mesmo lugar Que nós se encontra aqui Que eu vou aqui E não demoro Em princípio O Zu relutou muito Em assumir o crime Dizendo que tinha se deixado Na cidade aqui próxima A de Potiraguá E que Antônio Carlos Teria se dirigido Para a fazenda Onde executaria Seus pais Mas nós desmentimos Através das investigações Esse álibi Que o Zu apresentou Fora desmascarada Eu dei muito azar No sentido Que ele Vim me ousar E também em tudo Com fome Ele vim me ousar Para me ir até ali Me deixar ali Com aquela fome Dizendo para mim Que ia olhar um gado Mentindo Para ir matar os pais 28 de setembro de 97 Um domingo tranquilo Em Itambé Antônio Carlos e Zu Estavam prontos Para o crime Depois da missa aos domingos Seu Alcides E Dona Amélia Vão para a fazenda Mira Rio Os empregados Estão de folga E o casal Aproveita ainda mais A tranquilidade do lugar Para Antônio Carlos e Zu É o momento ideal Para agir Sem testemunhas O carro usado no crime Está alugado Em nome de Antônio Carlos As armas também são dele Registradas legalmente Assim Enquanto faz o caminho Para a fazenda Mira Rio O filho assassino Vai deixando as pistas Que vão levar a polícia Até ele Para nós ele é normal Pessoa de rigidez mental Ele não se alegue Que ele é Perturbado mental Ou doente mental Ou psicopata Não Ele sabia o que estava fazendo Tinha um objetivo Foi lá e executou Esse objetivo Agora Nada mais deteria Antônio Carlos Três crianças Perceberam A passagem Deste carro Todo sujo de lama No trajeto Que dá acesso A fazenda Mira Rio Antônio Carlos e Zu Não percebem Que um funcionário Da fazenda Está próximo Da casa De seu Alcides E acompanha A chegada Dos dois O Roberto Vaqueiro Da fazenda Ele revela De que Estava na horta Juntamente com Sua esposa E um outro parente Quando viu Um carro Parar Ao lado Da sede Da fazenda Quando eu li para lá Já tinha chegado Um carro Lá Pelo sur de lama Aí só via as duas portas Abria e escorreram Saiu correndo Destino lá da casa Foi dito Pelo próprio Antônio Carlos De que no momento Que ele chegou aqui A mãe O reconheceu Mas mesmo assim Aleio ao sentimento De sua mãe Ele ainda teve Deu um disparo De revolver Contra as costas dela Com certeza Uma mãe E o pai Reconhece O filho Quem não reconhece A voz de um filho O olho de um filho Na segunda versão Do Antônio Carlos Ele parou Ele parou o carro aqui O carro era conduzido Por Almi E ambos saltaram Até essa murada aqui E Transporam a murada Quando Dona Amélia Que se encontrava No interior da cozinha Informou Avisou a eles Que a entrada seria Pelo outro lado E não por aqui Alcindes Na hora que O que aconteceu Eu acho que eles devem Ter passado pela cabeça dele Que ele gerou Que ele gerou Minha mãe gerou Filho nove meses E o próprio filho Vim terminar Fazendo uma monstruosidade O pai e mamãe sempre ensinou O caminho da verdade Sempre nos orientou Para o bem Para servir Honestidade Honestidade Todos tiveram a mesma relação Como é que você foi capaz De destruir uma família Destruir todos os seus irmãos E acabar com a vida de todos Porque no momento Que você acabou com o papai Você acabou com a vida De todos De a gente Todo De todos Como é que você foi capaz De cometer uma crueldade Tamanha O corpo do senhor Alcindes Estava estendido aqui Com a cabeça Para baixo do banco E o corpo de dona Amélia Estava nessa posição Depois o carro saiu Saiu por aqui Peguei o cavalo Lá no burral Por lá Fui de lá Fui na cima Deu rapaz Fui de lá Fui lá Fui na pra gente Fui lá Fui quando eu fazia aqui Isso aí da pimenta As condições Em que Estava o carro Todo coberto de lama E Haviam duas pessoas No seu interior Vestidas todas de preto E encapuzadas Um noite querido Já é difícil Você perder dois Ao mesmo tempo E saber dos dois A mesma hora E da forma que foram Assassinados Viemos pra casa deles Chegamos aqui Tava uma multidão de gente Aí pronto Eu entendi tudo Eu entendi que eles Não falavam mais Mas ainda tinha esperança A cidade foi para o velório De seu Alcides e Dona Amélia E lá estava chorando O filho assassino No velório da casa De seu Alcides E de Dona Amélia Há dor de amigos E parentes Antônio Carlos Chega mais tarde E chora Como se sentisse A perda dos pais A cidade ficou parada Um absurdo Não tinha inimigo Não tinha inimigo De jeito nenhum Aconteceu Um negócio desse É muito estranho Em instantes Ele chegou pra mim Pra dizer É meu irmão Agora a gente tem que se unir Que chorava também Os olhos estavam vermelhos O segura na alça do caixão E revela para os sobrinhos Um suposto plano Ele dizia que ia pegar o assassino Que fez essa monstruosidade Os olhos estavam vermelhos Ele chorava também E ele chegou pra mim Pra dizer É meu irmão Agora a gente tem que se unir Logo depois do enterro dos pais Antônio Carlos começou a se descontrolar Não dormiu em casa No outro dia pela manhã Foi que ele começou a ligar De cidades vizinhas Dizendo que estava Em uma Depois estava na outra E que estava andando a pé Antônio Carlos tenta justificar A ausência repentina Com uma atitude heroica Diz que queria achar O assassino dos pais Ele dizia que estava No encalço dos assassinos É levado pelo espírito Do seu pai O comportamento de Antônio Carlos Chamou a atenção Do delegado Robson Marotti E ele resolveu Investigar a caçada Dos assassinos Antônio Carlos foi convocado Para depor E logo passou a ser O maior suspeito do crime E em Tapetinga Nós tomamos Suas declarações E encaminhamos ele Para Se submeter Ao exame De Póvora combusta No departamento De pedicatécnica De vitória da conquista Esse exame Embora não acusasse Póvora combusta Mas ele não sabia Desse detalhe Sob suspeita Antônio Carlos Tenta se antecipar Ao resultado da perícia Mas dá um passo precipitado Ele se apresentou A delegacia E contando-nos De que tinha Dado dois tiros Num migo Isto para nós Foi Nos deu Melhor dizendo A impressão De que ele estava mentindo O cerco da polícia Se fecha Antônio Carlos Vai cometendo erros Cada vez mais graves Chega a tentar Incriminar um fazendeiro Da região Dizendo ter emprestado A escopeta Para ele Mas a arma É apreendida Pela polícia Uma semana depois do crime Na casa de Izu Antônio Carlos Izu Marcam um novo encontro Eles tentam armar Uma estratégia Para se livrar Das suspeitas Da polícia Mas não conseguem Chegar a um acordo Então ele passou Umas três horas Da madrugada Ele chegou Na minha casa Rapaz é o seguinte Ó Fui eu Que matei meu pai Eu estava apertado Precisando de dinheiro Eu Meu pai Não estava Me franqueando Eu fiz um pedido Para ele avalizar Um dinheiro Para mim E ele Diz que Ele renegou E não gosta de mim Faz muito tempo Que meu pai Não gosta de mim Esta É a nova versão De Izu Para o assassinato De Alcides e Amélia A versão da justiça É outra Ele fez inclusive Sérias ameaças a Izu Que deveria fugir com ele Porque ele achava Que eu já estava Suspeitando dele Ter cometido aquele crime Um disse para o outro No meu entendimento Foram os dois A escopeta do crime Pertencia legalmente Antônio Carlos E foi encontrada Na casa de Izu O carro usado No crime Foi alugado Por Antônio Carlos E Izu Estava ao seu lado A placa Estava retorcida Exatamente Como as crianças Disseram Diante de tantas evidências Antônio Carlos Fugiu para São Paulo Mas acabou preso Izu Foi capturado E levado Para a delegacia De Tapetinga Um mês depois Do assassinato Os dois participaram Da reconstituição Do crime E começaram A trocar acusações Preso Antônio Carlos Escreveu uma carta Aberta Confessando tudo Acusou Zu De ter planejado O crime Zu Fazia corretagem Em Itabuna Conhecedor ele Da minha situação Econômica Ele iniciou a proposta De exterminarmos Meus pais A fraqueza Do meu espírito Pois para mim Nada tinha valor Terminei consumando O delito Conforme planejado O meu corpo E a minha alma Estão prontos Para todas as condenações Pagarei até o último Dia da minha vida O meu pecado Todavia Não se pode esquecer De que ele Confessou Várias vezes Zu está preso Em Itapetinga Diz que assinou A confissão Sem ler E que nunca Matou ninguém Antônio Carlos Fugiu da casa De detenção De Itabuna Em fevereiro Deste ano Pulando pela janela Quebrada Do banheiro Ele estava Ele estava Com presos De bom comportamento O filho assassino Antônio Carlos De Almeida 53 anos Está solto Os irmãos Que conviveram Com ele Ainda estão Perplexos Com o crime E querem justiça É meu sangue Aliás É o sangue Da família Eu acho Que ele tem Que pagar Na hora do almoço Eu pensei Cadê meu velhinho Para comer Um feijão Com ele Se ele fosse pobre Ele estava Comendo um feijão Se não conhece Ele não passava Por essa cena Dito Também Isso papai E mamãe Lá em cima Estão me dando Forças Não suportam Não sinto Tristeza Eu quero Que ele Pague Pelo que ele fez Eu quero Que ele volte Para o Brasil E cumpra O resto da vida Eu não quero Que ele morra Sabe Porque morrer Seria Acabar O sofrimento Dele Eu quero Que ele viva E pague O que ele fez Ligava Quase todos os dias Para mim Para que eu Participasse Como é que eu estava Era muito preocupado Com os filhos que tinha Se você tem alguma pista Que possa levar Antônio Carlos de Almeida Ligue para a linha direta Rio de Janeiro 5479040 Sua identidade será mantida No mais absoluto sigilo O que ele fez Que ele fez O que ele fez Os filhos que se aproximam E a liga O que ele fez Obrigado.